Fabrício Prens, ex-vereador, assumiu a Agência do Trabalhador em Pato Branco As atividades presenciais foram retomadas no órgão O início do ano está sendo positivo para a contratação de trabalhadores formais O Ministério da Economia informou que o Paraná é o estado que mais gerou empregos no Brasil pelas agências do trabalhador neste ano, com quase 57 mil colocados Os números do balanço são do Ministério da Economia E o Paraná lidera o ranking com 56.964 trabalhadores empregados com carteira assinada A Agência do Trabalhador, com um novo coordenador, está agora retomando o seu atendimento presencial em Pato Branco para também contribuir ainda mais com estes números de emprego Isso é reflexo de um bom trabalho da ponta A ponta é das agências do trabalhador e isso mostra que a nossa agência há muito tempo vem tendo esse bom desenvolvimento dos números O ano passado nós chegamos a 18º Então nós temos uma grande perspectiva na geração de emprego e renda Sabemos das dificuldades que tivemos com a questão da pandemia Mas agora nós estamos reestruturando a casa da Agência do Trabalhador para que possamos juntos com o governo do estado buscar novas parcerias, até mesmo para entender, Beto, a questão hoje da ponta Como é que está a questão do trabalhador? A gente precisa também buscar a capacitação para poder servir as nossas empresas que buscam muita mão de obra qualificada para as áreas Em dezembro foram 193 contratações em Pato Branco Nesta primeira quinzena já estão sendo 58 contratações formais pela agência na esteira do bom momento vivido no Paraná em relação à geração de empregos A gente precisa segurar para que possam ter minhas nasce 3 5 6 7 11